Eu tô planejando o meu 2022 Putaria primeiro, romance depois Vou ficar solteira até o meu votar uns dois Putaria primeiro, romance depois Vou ficar solteira até o meu votar uns dois Putaria primeiro, romance depois Vou ficar solteira até o meu votar uns dois Eu tô com plano de Lucreciano, catuca no carro, o litoral me chama Várias pirainha, muitas safadona Tem dia a tomar na areia, de noite toma na cama Tem dia a tomar na areia, de noite toma na cama Putaria primeiro, romance depois Vou ficar solteira até o meu votar uns dois Putaria primeiro, romance depois Vou ficar solteira até o meu votar uns dois Putaria primeiro, romance depois Vou ficar solteira até o meu votar uns dois O DJ Deivão, o DJ Deivão vai te pegar gostoso Putaria primeiro, romance depois Putaria primeiro, romance depois Putaria primeiro, romance depois Putaria primeiro, romance depois Eu tô com plano de Lucreciano, catuca no carro, o litoral me chama Várias pirainha, muitas safadona Tem dia a tomar na areia, de noite toma na cama Tem dia a tomar na areia, de noite toma na cama Tem dia a tomar na areia, de noite toma na cama Putaria primeiro, romance depois Vou ficar solteira até o meu votar uns dois Putaria primeiro, romance depois Vou ficar solteira até o meu votar uns dois Putaria primeiro, romance depois Vou ficar solteira até o meu votar uns dois O DJ Deivão vai te pegar gostoso Moleque ruim Esse assalate é o caralho, só lança brabo